Eu acho que o fim está próximo. É, galera, o algoritmo já está fazendo efeito no corpo do Morajo novamente. Morajo, Zumi, Lin e Azedo. Eu tô com uma sensação que algo ruim vai acontecer esse mês. Ué, Torajo? Como assim algo de ruim? Olha, eu não sei, mas eu não sinto que dessa vez eu tô errado. Pera, mas tu só chamou a gente porque acha que algo de ruim vai acontecer? Você deve estar com dor de barriga, isso sim. Que dor de barriga, Zedo. Eu não chamaria todos vocês se eu não achasse que fosse algo importante. Tá, mas o que poderia ser? Eu não sei, Talim. Quando você sente algo estranho, você sente algo estranho. Ai, Torajo, você é ridículo. Me chamou justamente num dia que eu tô cansado e doente só pra falar isso. Por acaso dá pra eu ir embora já? Ah, é... Tá, desculpa, Morajo. Olha, eu não sei o que pode ser essa sensação, mas o Morajo não parece bem. É, galera, faltam apenas três vídeos pra tudo começar. E o Morajo já não está bem. Como vocês devem saber, ele será atacado novamente pelo algoritmo. E nós não sabemos ainda tudo o que vai acontecer. Mas parece que vai ser uma coisa bastante perigosa para os moradores de Verade. Será que todos estarão em perigo? Ah! Eu vou sofrer com algoritmos de novo? Você vai sofrer com algoritmos de novo? Sim! Agora, graças ao pessoal que acompanha vocês, essa animação sairá depois de nove... Oito vídeos longos postados no canal. Mas, peraí. Então, você é uma divindade apresentadora que apenas aparece pra entregar conteúdo pras pessoas? Só trouxe a gente aqui pra rapar uma minissérie animação que sairá logo depois de oito vídeos longos no canal? E simplesmente vai apagar nossas memórias pra gente não se lembrar disso e de todas as atrocidades que você fez no Mundo Torajo enquanto continuamos postando vídeo de forma normal, como se nada tivesse acontecido? Bom, galera, o que vocês acabaram de ver foi um trecho do vídeo em que o Abel aparece e divulga a série que vai aparecer no canal Mundo Torajo. E também teve uma das cenas mais importantes de tudo isso envolvendo o Morajo e o algoritmo. Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre o fato do Abel parecer ser o vilão de tudo isso. Porque tudo indica que ele controla essa história toda. Ou seja, se ele controla, ele faz tudo isso acontecer. Consequentemente, o mal está presente por causa dele. E ele é uma divindade apresentadora, né? Divindade! Então, a coisa é meio séria. Bom, esses vídeos estão sendo postados porque logo a série vai aparecer no canal. Então, pra todo mundo já entender mais ou menos o que tá acontecendo e o que vai acontecer, o Torajo já está liberando e postando esses vídeos. O que nós sabemos sobre essa série é que o Morajo será novamente afetado pelo algoritmo, né? Tudo de novo. Só que a gente não sabe muita coisa da série. Não conhecemos muito o Abel. Eu fiz um vídeo de uma teoria bem mirabolante sobre o Abel, sobre ele ser do mal. E eu vou colocar um trechinho aí. Tá, mas o que será que esse Abel faz de tão importante? Já pensou se, na verdade, esse tal de Abel ser que tem controle sobre o nosso mundo e influencia diretamente nas nossas vidas, sem que nem possamos suspeitar e no fim nos silenciar de alguma forma? É que a gente não possa lembrar de nada. Nossa, isso não faz nenhum sentido. Não faz pra ser comendo e devia estar estragado. Como vocês puderam perceber, o Lin sugeriu que há um alguém por trás de tudo isso que controla o mundo sem ele saber. E esse alguém é o Abel. Por um tempinho, eu achei que o Abel só narrava tudo o que acontecia. Afinal, ele é o narrador. Quando eu era criança, eu assistia um filme da Xuxa e ela conversou com o narrador da história. Ela pediu para que ele fizesse algo. E ele disse, Sim, é possível um narrador controlar a história dependendo do tipo de narrativa que está sendo utilizada. Isso acontece mais comumente em estilos específicos, como o narrador intrusivo ou o narrador autodigético, em que ele não apenas relata, mas também influencia, comenta ou até molda o rumo dos acontecimentos. Um exemplo claro disso pode ser encontrado em histórias que brincam com a metaficção, onde o narrador pode dialogar com o leitor, manipular a realidade da narrativa ou até mudar o destino dos personagens. Nessas situações, o narrador não apenas narra, mas também pode controlar o que ocorre na história. Essa técnica pode ser usada para criar efeitos de humor, surpresa ou reflexão sobre o ato de contar histórias, quebrando a quarta parede e tornando o narrador uma figura ativa na criação do enredo. E foi bem o que aconteceu, né, galera? O Abel conversou bastante com o mundo torágio, quer dizer, com a turma do mundo torágio. E depois ele apagou a memória deles, o que só reforça mais ainda essa ideia de que o Abel controla as coisas. Então assim, galera, eu acredito sim que o Abel controle tudo. Mas como nós ainda não conhecemos ele a fundo, não sabemos tudo o que está acontecendo, fica um pouco mais difícil desvendar esse mistério. E fica muito difícil saber o que está acontecendo, porque só liberaram algumas partes da série. E é tudo muito limitado. Eu só vou conseguir criar teorias mais elaboradas quando eu ver a série de fato, né? Ver os episódios, ver os mistérios. Mas por enquanto eu estou usando aquilo que nos forneceram através do canal. E já foi o suficiente para a gente ter um norte do que está acontecendo. Mas mesmo assim, como vai ser muita coisa, a gente ainda está um pouco limitado nisso aí. E gente, assim, eu já estou com medo agora, porque o comportamento do morágio está bem diferente. Tá, todo mundo sabe que ele é meio ranzinza e chato, mas está meio esquisito. Ele está com uma aparência cansada, está bem mais chato. Então, aí tem. E o short ainda veio com uma previsão. Então, galera, se preparem, porque setembro é um mês que está prometendo, hein? Eu fico bastante preocupada, porque eu não sei do que o algoritmos é capaz. Já que a gente não conhece tanto desse ser, né? E se o Abel controla tudo, é pior ainda, porque a gente também não conhece muito bem ele. E não sabemos o que ele poderia fazer no mundo de verade. Agora, só o que nos resta é esperar. E com uma pipoca na mão, né? Falando nisso, vejam só isso. Tem um super anúncio para todos vocês. Eu conheço um mundo mágico, onde dá para ver um monte de coisa legal. E é claro que aquela pipoca quentinha não pode faltar, né? Vocês também querem mergulhar nesse mundo mágico assim como eu? Então, vão lá nos comentários. E eu não sei vocês, mas eu amo assistir. Então, se vocês também gostam, peguem a dica. Mas então é isso, né, galera? Eu vou ficando por aqui. E quando eu descobrir mais novidades sobre essa história toda, eu com certeza trarei. Então, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam e deixem o like. Porque aqui nós temos vídeos todos os dias e muitas informações. Principalmente sobre o canal Mundo Torágio. Então, se vocês gostam do Mundo Torágio, vão adorar aqui. Eu posso dar uma palavrinha? Ah, Caramelo? Você quer falar o quê? Aham. Eu só gostaria de dizer que se realmente o Morajo se tornar o vilão, eu vou adorar. Caramelo, você não sabe do que tá falando, né? O algoritmo é poderoso. Ele pode fazer um estrago no mundo de verdade. Ah, eu sei. Eu acharia bastante empolgante. O Morajo é tão bonitinho. Vilão? Ficaria mais bonito ainda. Caramelo, você tá meio estranha. Você já foi uma vilã. Não deveria apoiar esse tipo de coisa, né? Mas é sério, o Torágio é legalzinho demais. Eu prefiro o Morajo. Você tem um crush no Morajo? Não, mas eu acho que ele tem um grande potencial pra ser vilão. Tá bom, isso já tá estranho demais. Deixem lá nos comentários o que vocês acham de tudo isso, galera. A Caramelo também tá meio estranha. É, eu vou dar no pé. Acho que vou assistir um pouco. E se os inscritos quiserem também, é só eles irem lá nos comentários. É isso então. Dá tchau, Caramelo. Tchau!